Pra finalizar a aba vídeos futebol aí, prometi que ia ver só esse videozinho aqui, ó. Um equívoco achar que o Neymar não tem bola ou perfil pra jogar a Premier League. Questão financeira. Eu não vi esse videozinho aqui. Só porque tem a mesma opinião aqui, eu gosto de ver pessoas que tem a mesma opinião aqui. Eu tô fechadão com o Neymar no Chelsea, moleque. Fechadão, assim. Hypei muito, hypei muito. Se parou, eu já tô achando melhor no Chelsea do que no Liverpool. Não, aí eu já não sei. Não, aí não, né? Não, aí não, não, não. Não, é. Não, se for pro Liverpool, era sonho. Era sonho. Assim, sonho. Eu acho que a 10 tá vaga, né? Vamos tratar com a realidade? Não vai acontecer ali. Ah, mas o Neymar cabe no Corinthians também. Não, não cabe. Mas eu tô fechadão mesmo ali no Chelsea, mano. Fechadão ali no Chelsea lá, junto com o Rafinha. Se 50 milhões de dinheiro fosse suficiente, pô, é impossível alguém... No Real ele cabe também. No Bassa também cabe. Eu falei que no Real ele seria legal também. No Bassa não quero não. Grande clube por 50 milhões de dinheiro. Qualquer grande clube hoje tira 50 milhões de dinheiro do bolso pra pagar. Aí o salário, que é aí o que eu disse, você pra sair do Paris-Sermão, talvez você tenha que abrir mão especialmente desse valor que você ganha hoje mensalmente. porque é só lá que os caras pagam isso. E a frase é a seguinte. Neymar não tem a cara da Premier League. Mentira. Essa afirmação, Ricardo Martins, ela é verdadeira ou ela é falsa? Ela é falsa. Eu não sei. Ele não jogou lá. Como é que eu vou saber? Bom argumento, tá? Bom argumento. Falsa. Ele não jogou lá. E quando ele enfrentou times da Premier League? Ele pode chegar lá e arrebentar. Você acha que a visão aqui é do ponto de vista de achar que dá certo ou não dá certo? Vai dar certo. Vai dar certo. Eu acho que foi o Vitor que falou, ou o Formiga, que lá eles protegem muito, né? Os atacantes. Então eu queria muito ver o Neymar jogar lá, mas eu queria ver lá no Liverpool. Não era no Chelsea, não. Era no Liverpool. Eu queria ver ele. Eu queria ver ele sendo comandado pelo Klopp. Acho que ia ser bom pra todo mundo. Mas se não der, de repente, no Liverpool, que seja aí o Chelsea, que tá com nova diretoria, novo dono, né? Eu acho que o Neymar pode ter, sim, a cara da Premier League. Pra mim, é falsa. Ô Luiz, você falou uma coisa aqui. Eu não ganho nada pra dar conselho, né? O pai do Neymar podia bater lá e falar assim, vamos fazer o seguinte, então? Já que vocês não querem, contrata até 2027, né? Cara, rapidinho, o moleque pegou o desempenho aqui do jogador Haris Medujanin na Major League Soccer. 15 jogos, 0 gols, 0 assistências. Legal. Precisão dos passos. Mas é que o problema é que ele também não marca. Valeu, Kevin Pelucan, tamo junto. Também tem aqui pra completar os dados, tá? 81 toques na bola por jogo, 88% de pressão nos passos. Então zeramos, me dá a liberação aqui, não precisa pagar nada. Vocês fiquem aí, toca a vida de vocês. Imagino que ele não faria com o Neymar, né? Cara, eu fico pensando aqui que o Klopp, ele transformou um Firmino no exímio falso 9. Não, ele só se formou o Salah num crack mundial, viu? O que ele não faria com o Neymar? O Salah, tá ligado? O Neymar ia ser, porra, o melhor jogador da história do futebol. Tocar a minha. Já pensou ele livre no mercado? É, então, o Neymar no Chelsea, ele me agrada por quê? Por dois fatores. Primeiro, ele tem o Tuchel. E segundo, ele meio que seria o dono do time, né? No Liverpool, porra. Talvez ele chegue pra, porra, eu não acredito, mas talvez ele chegue pra, tá ligado? O Salah pro Liverpool, talvez seja, tipo assim, o intocável, entendeu? No Chelsea, ele é dono do time. É, torcida do Liverpool tá muito chato também, né? Rapidinho aí, mano. Rapidinho. Mas aí tem que ver se o Paris Saint-Germain vai aceitar não sangrar o oponente. Ele não vai fazer isso nunca. Não, mas aí, Vitor, ele pode muito menos... Porque ele vai ganhar muito menos do que ele ganha lá. Muito, 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 muito menos. Mas numa dessa... Não, mas você pode imputir tudo, né, Vitor? Ah, ao invés de pagar 50 milhões pro PSG, paga pra mim. Como bônus de assinatura e mais contrato. Exato. Tô dando exemplo, né? Enfim. Eu não sei quanto que ele ganha por mês. É muita grana. Eu tenho o Beckley na apuração, ele mandou aqui, ó. Porque aí você faz até terminar o contrato, né? O salário de Neymar é de 35 milhões de euros por ano. Então seriam 35, 70, 105, é isso? Nos próximos três anos? 105 milhões de euros. É, ele tem contato de mais cinco, né? A partir do primeiro de julho, são cinco anos de contrato. Mais cinco anos. Aí, aí... Lascou a minha conta. Bota 170 milhões de euros, é isso? Lascou a minha conta. Aí não dá pra diluir o salário. Lascou a conta. Deve ter gatilho de aumento aí, viu? É isso. 35 milhões de euros limpos, dá pra fazer um pagode, hein? Acho que eu morro com esse dinheiro. Um meizinho e eu tô morto. É, né? 35 milhões de euros de imposto, são 70 milhões de euros no geral. Sem gatilho de aumento. Morreu a minha conta. Esquece a minha conta, Luiz. A gente tá considerando aqui, sem gatilho de aumento, achando que ele vai ganhar a mesma coisa até o fim do contrato, que eu duvido. Sem gatilho de aumento. Se eu tô falando isso, se for agora, 35 milhões de euros. Livre de impostos. Esse valor é dobro. É o dobro do PSG. O PSG paga o dobro disso. E se o Paris Saint-Germain fez um contrato pro Neymar, tá ganhando mais aos 35 anos do que ele ganha aos 30? Essa lógica, ela é completamente estapafúrdia também, né? O que você falou, eles gastam dinheiro. O CEO tem que ser demitido. É, porque isso não existe. Normalmente, quando você tá falando de um emprego normal, você vai ficando mais tempo, você vai ficando melhor. No esporte, é o contrário. Você tá ficando, quanto mais idade, pior você fica. Então, essa lógica, pra mim, ela também não se aplicaria tanto. Mas, por exemplo, na NBA, isso tem direto, né? Tem. O contrato último ano do Chris Paul é... O Westbrook vai ganhar 40 e tantos milhões de euros agora, de dólares, nessa próxima temporada, sem ter jogado nada. A galera vai deixando like. Caralho, o Westbrook tem um dinheiro também. Obrigado pela imensa audiência. Pouco mais, só de 6.400 likes, cabe mais. VCR, existe na sua cabeça alguma preocupação do ponto de vista tático, ritmo, estilo de jogo com o Neymar na Premier League? O que você acha da frase que diz? Neymar não tem a cara da Premier League. Não, eu acho completamente errado. É falsa a frase? É falso, é falso. O Neymar, ele só precisa de uma coisa pra ele se dar bem na Premier League. Jogar. Ficar em campo. É. Estar em campo. Acho que... Ah, você acha que ele vai ser o melhor jogador da Premier League logo no ano de estreia? Sim. Acho que talvez não. Talvez não. Mas eu acho que ele tem total condição de ser um jogador que seja protagonista de um time da Premier League, não tem nenhuma dúvida. A gente tem que falar, gente. O Neymar, ele é um... Ele tem potencial pra ser um extra classe do mundo. Ele tem potencial pra ser top 5 do mundo até o fim. Pelos próximos 3 anos, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Agora, não sei conseguir você... Também é na Premier League. Inclusive... Ainda mais na Premier League. Na Premier League tem mais chance ainda de botar a Karina lá no top 3 de novo, pô. Por que não conseguiria ir na Premier League? Eu acho que até o aspecto que o Formiga... Se o Jorginho botou, porra! Caralho, o Jorginho botou a Karina no top 3, pô. Obrigado, Rafael Ferenci. Foi os 14 meses. Tamo junto, meu rei. O Jorginho também teve titular que o nosso não, pô. Vai ter que bater, pô. Copa do Mundo. Não me irrita. Mas ele não tá jogando a Premier League agora, caralho. Mas estará. Mas é que é a próxima. É a próxima temporada. É a próxima Copa, cara. Ele vai ganhar a Premier League e vai ganhar a Copa do Mundo GG. Se tem uma Liga que não pega tão pesado assim no choque, eu acho que tem tudo pra potencializar o Neymar. Então, acho que a frase é completamente falsa. O Neymar tem tudo pra se dar bem na Premier League, desde que ele esteja em campo. Também, se ele continuar perdendo 20, 25 jogos por temporada por lesão, aí ele não tem a cara nem da Premier League, nem de lugar nenhum. Porque se o Neymar volta pro Brasil, tá? O Neymar voltou pro Brasil e ficar perdendo 20, 25, 30 jogos por... Mário e o Henrico, tamo junto, meu reibreu, pela força, pelo sabezinho. Temporada? Ele vai ser criticado aqui também. Ou eu tô falando alguma bobagem? Não, tá certo. Quem vai chegar lá na hora do vamos ver de Copa do Brasil, de Libertador, ele não vai estar em campo, vão descer o sarrafo dele. Eu acho que ele tá errado. Eu ficaria feliz com o Neymar. O Neymar é extra classe, eu confio nisso plenamente. O Neymar é jogador pra ser top 3, top 3, se ele jogar a temporada completa, e se ele levar a carreira como ele merece, como ele deveria, ou como ele deve, mas isso na Premier League, ou no Jalapão, ou no... É, falaram aí do... Precisamos falar sobre o trio Son, Kane e Pombo. Acho que vai ser um bom trio de ataque, mas o Tottenham é um fracasso, né? Então vai ser foda. O Tottenham é um fracasso de clube, pô. Tem jeito, mas o trio é muito bom. Eu acho que, porra, tem tudo pra dar certo. O Kane, o Son e o Richarison, ainda tem o Lucas Moura vindo por trás, né? Como meia agora no Tottenham. Na Nova Zelândia. É, a galera tá com a gente também participando numa enquete que pergunta exatamente se o Neymar tem a cara da Premier League, e a resposta com claro que sim, tá levando já 80% dos votos. Eu falei ontem nas redes sociais, quando começou a pipocar esses outros... Cara, só pra complementar aqui, cara, eu tenho muito a impressão de que só quem fala não é quem quer ser muito intelectual da bola, e não quer enxergar o campo e bola claríssimo, tá ligado? Pra você falar que não, tu quer se passar muito de intelectualzaço do futebol, porra, da intensidade da Premier League. Porra, a bola não responde isso, cara. A bola responde o básico, óbvio que ele vai dar certo se ele jogar a bola, se tiver em campo vai dar certo, não tem como dar errado, pô. Como vários deram certo, menos intensos com o Neymar e menos técnicos com o Neymar, tá ligado? Mano, achar que o Neymar vai vir pro Brasil agora, é óbvio, só se der uma louca na cabeça dele, ele resolveu fazer isso, mas pra mim esse é muito doido da cabeça, tá ligado? A não ser se ele realmente falar assim, ah, enjoei de jogar a bola, quero vir jogar no Brasil e foda-se, porque mano, se não for isso... Eu falei aqui no chat, eu acho que se o Neymar volta pro Brasil agora, ele encurta a carreira uns três anos. Ele encurta a carreira, tipo assim, se você acha que o Neymar se aposenta com 36, se ele voltar agora pro Brasil, se ele aposenta com 33, tá ligado? É 100% isso, velho. Temas em relação ao Neymar, formiga, que eu, eu, é que assim, é muito injusto nós daqui queremos projetar qualquer coisa em cima de um outro ser humano, que eu realmente gostaria de ver o Neymar na Premier League, mais do que, ou de volta ao Barcelona pelo desafio que é você reerguer o Barcelona, competir com o Real Madrid campeão europeu, campeão espanhol, e eu não consigo ver o... Se volta ao Barcelona aí, acho que é cada vez mais difícil, inclusive o Becler botou agora há pouco aí a... Sim, que não tem dinheiro pra isso, né? Não, além de não ter dinheiro, ele soltou a informação de que a Roma, a Roma ia jogar o troféu Juan Gampers agora contra o Barcelona, e desistiu, sem dar muita explicação. O Becler trouxe a informação de que desistiu por pressão do Kelaif, do PSG, por causa da Super League e mais não sei o que mais lá. Uma doideira, né? É, pra mostrar a influência que tem hoje esse cara no mundo do futebol, né? O cara que era o professor de, assim, nada a conta, mas ele era o professor de tênis lá do Sheik, e o Sheik botou o cara no Paris Saint-Germain. De bola o cara não entende. Gente, hoje ele é o presidente da ECA, e hoje ele é o braço direito informal do do Seferim. Que é o presidente da UEFA. Mas eu queria desafiar ele numa partida de tênis pra ele ver o que é bom. Aí tu vai perder, Ricardinho. Se tem uma coisa que esse cara deve saber jogar é tênis. Perder pra esse cara aí. Esse cara aí não vai perder pra ele nunca. Tem uma coisa que esse cara deve saber fazer é jogar tênis, porque o resto... Então, Fulmigo. Dá banho pra você falar de intensidade? Cara, é opinião, mano. Eu discordo frontalmente, tá ligado? Desse papo de intensidade, até porque, cara... Pasmem, tá? A superioridade do City, do Liverpool e do Chelsea é monumental também na Premier League. Do Liverpool e do City mais ainda, cara. Pô, o City terminou a Premier League com 29 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. 73 gols de saldo. 73 gols de saldo. Saldo! Pro City, pô. O City passa o trator sem nenhuma dificuldade na Premier League. O City não tem nenhuma dificuldade de espancar todo mundo na Premier League. Nem nenhuma dificuldade. Nenhuma. Tá ligado? Porra. O City faria isso em qualquer outra liga? Claro que não. Porra. Ou talvez. Qualquer outra liga não. Na La Liga ele não faz isso, não. 100%. O City não explicava o campo, Rodrigo. Não ia fazer isso na La Liga. Não ia fazer, pô. Eu aposto o seu salário contra o meu. Poxa! Quem perder dá o salário... Se eu ganhar o salário nunca mais, então. Depois eu vou puxar aqui os desempenhos aqui da La Liga. Tem até o tema de outras possibilidades, mas eu não consigo enxergar desafios do ponto de vista futebolístico, do ponto de vista de tamanho, de repercussão maiores do que você ou jogar na Premier ou voltar ao Barcelona. Mas essa é a minha... Isso é o que eu projeto em cima do cara. Aí ele tem, obviamente... Isso é uma injustiça que eu comi. Se eu puxar aqui, legal, os últimos anos da Premier League, é impressionante, pô. Porque City, Liverpool, São Real e Barça na Premier League. Perdeu? É isso. A leitura é essa. City, Liverpool, São Real e Barça. Ponto. Beto, mas a gente tá analisando futebol. O que você acha da frase aqui em relação ao Neymar? Eu acho que ela é completamente falsa, assim, mas muita coisa. E basta lembrar que não tem muito tempo e beleza, era um outro momento da carreira, mas tô falando de características, né? De um jogador que rabisca do lado pra dentro, que flutua no meio, que pisa na área, que é bom driblador. Pra gente falar, ele não tem a cara da Premier League, a gente teria que dizer que, por exemplo, o Coutinho não teve a cara da Premier League. E não é verdade. Ele teve, como tem vários hoje. como o Mount tem, como o Foden tem, como outros. E a gente citou ontem alguns exemplos de jogadores que tem o drible como a principal característica e se criam na Premier League. Então, eu acho um equívoco completo achar que não tem bola, que não tem perfil. Acho loucura. Loucura. É muito possível. É muito possível. E, de novo, ele estando em campo, acho que tem a cara de ir em qualquer lugar. Então, a questão é estar em campo e estar bem. E o quanto também aí vem a história da arbitragem que eu citei ontem, assim, a esmagadora maioria das lesões que o Neymar teve no período de França foi lesão de impacto, lesão de pancada. Não é uma liga que protege seus talentos. A arbitragem péssima, uma liga fisicamente muito forte, difícil de jogar, dito por vários que por lá passaram, por conta desse aspecto, né? Muito veloz, muito intensa e extremamente física numa disputa que foi ruim pro Neymar. Acho que ele não passaria por isso na Premier League. Então, pra mim, a fase é... Cara, quais foram as últimas grandes decepções da Premier League? Jogadores que foram pra lá e foram mal. O Lukaku é uma decepção. Lukaku que, assim... Se você falar que na Premier League, no caso de jogo físico, de intensidade, Lukaku teria a cara da Premier League. E foi mal duas vezes. O Lukaku que não quis jogar na Premier League, isso que é bem. Mas o Lukaku não foi mal só no Chelsea nessa passagem, não, tá? Lukaku foi mal no United quando foi contratado. Lukaku foi bem no Everton. A primeira temporada dele é pique. É, mas depois ele vai mal no United, o Lukaku. O Everton é pique. O Everton ele vai bem. Mas, assim, o Lukaku foi mal agora. Eu acho que é a maior decepção. Quais são as últimas decepções da Premier League individuais? Sancho... Mas é o Sancho, a decepção não é o Sancho, o Premier League. É o Sancho jogador, né? Não. Você sabe que o Sancho é uma temporada... Criou-se uma nuvem de expectativa como se o Sancho fosse um gênio do futebol, pô. Não, todos os exemplos que a gente vai dar são no United. Aí não é culpa dos jogadores. Tipo, o Di Maria flopou lá no United. O Pogba flopou lá no United. O Sancho flopou até agora no United. Tudo no United. O Varane flopou no United. Mas o Varane também. O Focão Garcia flopou no United. Eu vou te contar um segredo, tá, Guilherme Sacco? Tu não conta pra ninguém, tá? O Varane vai ser isso até o fim da carreira em conta no jogo com o Sérgio Ramos de novo. Acabou, acabou. O Varane, ele teve a carreira feita por um cara chamado Sérgio Ramos. Ele fez a carreira do Varane, vale a pena. E agora ele vai ser isso aí. Daí pra pior. Caralho, pode crer o Van de Beek também. Caralho, o Ibra... O Ibra... É, o Van de Beek que veio do Ajax não seria um cara, porra, em teoria, o boxe-to-boxe que a Premier League gosta? O jogador intenso? E aí, deu em quê? Tá no Everton. O Ibra foi bem, pô. O Ibra não é. O Ibra quer matar ele. O Ibra fez 30 gols, cara. Porque, mano, eu tô falando sério, cara. Mano, a Premier League tem diversos exemplos de jogadores que não têm a intensidade como principal fator de característica que eles deitam na Premier League, pô. É só você ser bom tecnicamente, mano. Tá ligado? Pelo contrário, eu acho mais provável que, mano, chegue um maluco lá que é, porra, extremamente forte e físico e não dê certo, pô. Porque, pô, vai esbarrar no padrão, no que tem lá mesmo de melhor. Que é só isso. Entendeu? Aí você vai chegar lá com um cara diferente, o cara destoa, pô. O igual pode ser mais do mesmo. Tá ligado? Então, mano, eu acho... Tem diversos exemplos de jogadores que, mano, foram bem lá e que, mano, não são físicos, não são intensos, tá ligado? E, porra, criou-se essa expectativa de, mano, lá é o futebol intensidade. Porra, caralho, as defesas são horrorosas. Ela é falsa do início ao fim. Vejo também a Premier League como, em termos de desafio, o melhor lugar. E, de novo, acho que dentro desse cenário só tem como possibilidade o Chelsea, por N aspectos, até visto pelo próprio staff. Mas eu acho que tem desafio. O melhor seria a Premier League. Acho que voltar para o Barcelona também seria um desafio. Mas acho isso hoje absolutamente inviável. E acho que teria um desafio em voltar para o Brasil, sim. É um outro desafio, mas é um desafio. Gigante. Gigante, mas acho que era um desafio que ele ia ter mais paz, tá? Por mais que aqui seja um ambiente hostil, e a gente tem visto isso, né? Não tolerante. É, o Ozil foi muito bem na Premier League também, né, Guilherme Sacco? E assim, pô, vamos ser sincerão? Se tem uma coisa que o Ozil nunca foi, foi intenso. Mas era gênio da bola. Gênio, pô. Só que, pô, o Ozil nunca foi intenso, gênio da bola. Não joga 10% do futebol do Neymar. E deitou na Premier League. E a minha voz tá cortando mesmo, porque meu microfone tá uma bosta, gente. Perdoa. Mas meu microfone quebrou, eu acho. Não, Guilherme Sacco, isso não parece ser microfone, não. Parece ser sensibilidade. Neymar jogaria em que posição do Lívia? Não, eu derrubei ele ontem e ele fez uma bosta. Na minha cabeça, eu posso estar falando uma coisa burra aqui, mas na minha cabeça não tem mistério não, mano. É Salah, Luiz Dias e Neymar. E aí você vai ter, porra, um revezamento de quem vem por dentro ali, tá ligado? Assim como o Klopp já fazia com Salah, Luiz Dias e Mané. Eu acho que seria isso, assim, na minha cabeça seria isso. Jogaria com Salah e com Luiz Dias ali. O Diogo Jota seria banco, pô. O Darwin Nunes? É um Darwin Nunes também, né? Verdade. Mas aí ia cair pra um deles, pô. Não existe mundo que o Neymar chegue e seja banco, cara. Não tem a mesma chance. Não, pra mim quem banca... Quem ia bancar, vai ser o Luiz Dias ou vai ser o Darwin Nunes? Eu acho que quem banca não é nenhum dos dois. Se for, o Luiz Dias vai pra baixo. Vai pra tentar jogar de meio, ele tem qualidade. Não, então joga com os quatro, né? O Neymar joga um pouquinho mais vindo de trás. Joga só com o Fabinho e com o Thiago, ou com o Fabinho e outra pessoa ali. Mas enfim, o Klopp ia dar um jeito. Quem é o técnico que hoje é melhor do que ele, é o Victor Pereira. O Klopp roda muito o elenco dele. Roda muito o elenco dele. Ele roda ali no meu campo, roda o ataque, tá ligado? Ele ia ter espaço pra jogar. E no Chelsea, mano? Ia sobrar pra alguém ali. Assim, o Chelsea... O Chelsea, ele manteve o elenco? Porque o Chelsea, ele perdeu o Lukaku. Aí tem o Werner, tem o Havertz, tem o Mount, tem o Pulisic, tem o Ziyech. Tem o Rafinha. Tem gente pra caralho nesse pagode aí. O Lukaku tava nem jogando. Não, mas perdeu ele. O Rudiger saiu. Mas eu acho que formaria um trio de ataque ali com o Rafinha e com o Havertz ali, tá ligado? Ia botar o Mesomalt por trás, ou então o Mesomalt também ia cair. Ou ele ou o Pulisic, tá ligado?